Dois milhões de pessoas no Brasil não conseguem fazer a perícia no INSS. Muitos estão passando necessidade com contas atrasadas. E sabe por quê? É que a greve dos médicos-peritos começou em setembro e não tem previsão para acabar. Mais detalhes agora com Lucilio Macedo. Selma Ferreira é vítima duas vezes. Primeiro por um acidente de moto que afastou do trabalho, em seguida por conta da greve dos médicos-peritos do INSS. No acidente que aconteceu no dia 26 de agosto do ano passado, a técnica em enfermagem quebrou o pulso. Teve que passar por cirurgia. Mas o médico que a atendeu a encaminhou para o INSS para que ela realizasse a perícia e tivesse o direito do auxílio-doença. Ela marcou o procedimento e no local eles sempre remarcavam por conta da greve. Orientavam ela a ligar no 135. O resultado? Até hoje ela não recebeu um centavo. Já está curada, passou até por fisioterapia. Quer voltar a trabalhar. E nem assim por conta da greve pode. É que o hospital que ela trabalha exige a alta do INSS. Selma está há cinco meses sem receber e passa por sérias dificuldades financeiras. Todas as contas estão atrasadas. A moto continua estragada e nem foi quitada ainda. Eu sou viúva, eu recebo pensão de viúva, salário mínimo. Aí eu vou pagando o que eu dou conta. Durante os quatro meses da greve dos médicos peritos do INSS, pelo menos dois milhões de pessoas não foram atendidas no Brasil, segundo o sindicato da categoria. É mais que a população de Goiânia. A Associação dos Peritos diz que 30% dos atendimentos estão sendo feitos, conforme a lei exige. Selma até agora não foi. Os médicos reivindicam aumento salarial de 27,5% e a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais. Mas as negociações estão paradas. O INSS disse em nota que quando forem liberados, os benefícios vão ser pagos retroativos à primeira data de agendamento do segurado. Minha perista marcada para o dia 4 de fevereiro ainda, a moça falou para mim, eu falei, vai ter médico, moça? Ela, a gente não sabe ainda, não tem previsão de volta da greve, não. Gente, que país é esse que permite uma greve durar mais de 4 meses? Um setor tão importante como é o INSS. Qual é o governo que não senta para negociar e os trabalhadores também? Gente, 4 meses é tempo mais que suficiente para você negociar, achar um acordo, voltar a trabalhar. Agora não. Você tem mais de 120 dias que essas pessoas não têm como fazer a perícia. Essa aí, por exemplo, ela pode voltar a trabalhar, mas não pode, sabe por quê? Porque não tem a perícia autorizando. E se não tem a perícia autorizando, o emprego não pega ela de volta e ela não recebe salário. Já pensou o que é isso? Na vida de um pai e uma mãe de família, você não poder voltar a trabalhar por conta de uma greve, aí você fica sem dinheiro para comprar o arroz, o feijão, o leite e o óleo? Nada mais justo do que os médicos peritos reivindicarem melhores salários, sim, mas tem que haver bom senso e, acima de tudo, agilidade, tanto por parte dos grevistas quanto do INSS, para entrar num consenso mais rápido possível e retomar os trabalhos. Dois milhões de brasileiros estão aguardando por isso e dependendo desse tipo de serviço?